Esse é o meu vídeo aqui no canal do Lendo, eu vou estar jogando aqui ó, um vídeo aqui ó, de Free Fire né, então, é primeiramente né, eu instalei ele agora né, que eu tinha instalado esse jogo, mas eu vou atualizar as coisas aqui nele né, então daqui a pouquinho eu volto. Então né galera, já finalizei, eu já fiz coisas tudo lá que eu precisava, então eu vou iniciar uma partida aqui ó, bom, eu vou dar uma pausa aqui, quando eu estiver no avião lá eu volto. Então né galera, já estamos iniciando aquela partida né, acredito né, olha esse mapa ruim, então tá né, eu não sei nem onde eu caí, aí em qualquer lugar tá bom, tá, deixa eu procurar um lugar bom aqui. Qual é o lugar que menos cai gente, eu não gosto de gente aqui quando cai, às vezes eu tô indo agora, agora vamos esperar mais um pouco. Eu vou ver, é que as pessoas estão saindo, não tem nenhuma porta ali, tá. Vamos lá, vamos... Hum... Hum... Seu oi não tá aqui, hum, tá muito bom mesmo. Mas, tá, vamos lá. Opa. Ai... Ai, tem pessoal pra todo canto. Não gosto de... Tem pessoas assim, na hora que eu caio. melhor que eu to tudo equipado né bom então é eu vim aqui tá tem um colete aqui não e o amor que eu fiz também Tá Olha isso, por eu falar um colete aqui, ó Deixa eu pegar ele aqui Tá Deixa eu ficar danjando por aqui, não O que é que é? É uma arma Coi, 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 coi Tem joão, tem joão, tem joão, não tem Tá, parece que eu vi uma pessoa aqui Ninguém pra lá Deixa eu ficar bem escondidinho aí Não sei se ele tava realmente estirando em mim Ou não, peraí Tem ninguém ali Ah, tem sim Ai, 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 esconde, esconde, esconde Ai, morri Se quiser, né Então, né, galera Tamo caindo aqui, ó Tamo despreparado Ai, meu Deus Morreu logo de cara Só boot Morreu logo de cara assim Tá, vou cair aqui Então, né, galera Se você gostou do meu conteúdo Se inscreve no canal Deixe muito like Que Já Batemos Se inscreve aí com vocês Né Se não fosse por vocês Ó, nada teria acontecido aqui Não estaria gravando o vídeo agora Mas então tá Deixa eu ver Vamos ver Se parece Alguém aqui Não 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 dou Desse botão Não Tem esse botão Então Tá Muito bom Tá Nossa Pensei que a mina Tava ativada Ali Nossa Não tô com nenhuma arma De perto De longe Quer dizer Tá Bom Eu não quero Achar ninguém Pra me rushar agora Que da última vez Vocês viram Que eu não Ah, isso Beleza E Da última vez Vocês viram O que aconteceu, né O que aconteceu Você nem um gelo Eu também Ela tava tirando Com arma de pé De uma pessoa Que tava longe, né Mas talvez Eu não vou fazer Minha mancada Tá Ah, não parece Não vou ficar aqui Borgando Não aberto, não Meu Ai Esse botão Tá muito ruim Olha isso Após o final desse vídeo Aqui Eu já vou Mudar esse botão Tão legal Tá Não sei Eu não tinha nem visto Isso aqui Bom Tem ninguém pra cá Tinha alguém atirando em mim, né Mas Ninguém tá aparecendo Já matei um aqui Se você Se eu tivesse Começando agora Teria mais fácil Não sei se é Como é que é, né Ai, ai, ai Cadê Onde é que tá vindo Tiro Entendi Ah, tava na costa Só pra ter vergonha Nesse vídeo, né De novo Nossa, mas daquela hora Eu sentia dado um erro Daquela hora de gravação Nossa, mas aí Só isso aí Bem igual De que eu fui Só que Agora quando eu trocar Voando É o que acontece Então, tá, né Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa o like E fui Tchau